Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos nessa videoaula fazer a correção de mais uma atividade. Agora vamos corrigir a atividade da página 53, leitura de imagem. Eu quero imagem no livro de vocês, ou então podem observar a imagem que será projetada aí na tela. Bom, essa imagem que vocês estão vendo é um cartaz que foi produzido pela Central Geral de Trabalhadores, a CGT, é uma associação de vários sindicatos da França em 1914. Então a partir deste cartaz, desta imagem, nós responderemos as questões referentes. Faremos a interpretação dessa imagem, faremos a leitura desta imagem. Então vamos lá. Questão A, quais são os grupos sociais representados na cena? Então nós vemos dois grupos aí, que estão puxando o ponteiro do relógio. Do lado esquerdo da imagem, nós vemos o grupo dos operários. E do lado direito, o grupo dos patrões. Vamos para a letra B. Como que chegamos a essa conclusão? A imagem traz alguns indícios que mostram pra gente qual que é o grupo dos operários e qual que é o grupo dos patrões. Por exemplo, no caso do grupo dos operários, o que a gente pode observar? A gente vai ver aí que tem gente usando o avental, né? O que mostra que é um trabalhador. O operário que tá aí de calça verde usa o avental. A gente pode observar que as roupas deles são mais simples, né? Eu citei aí uma boina que ele tá usando. E vocês vão observar também que eles estão puxando pro lado que vai tentar diminuir as horas, né? Vai tentar atrasar esse relógio aí. Eles estão puxando, lutando, se esforçando pra diminuir a jornada de trabalho. Enquanto o outro grupo, que também fica fácil a gente identificar que é o grupo dos patrões, a gente pode observar as roupas. A gente vai ver que eles estão aí com casacos longos, cartola. As peças são típicas do vestuário das pessoas ricas, dos europeus ricos desse período. E a força que eles estão fazendo é pelo lado contrário. Eles querem aumentar o tempo, puxar mais as horas, aumentar a jornada de trabalho dos operários, tá? Então são indícios que tem nesse cartaz, nessa imagem, que levam a gente à conclusão de quem é quem, né? Quem são as pessoas que pertencem a cada um desses grupos. Vamos pra letra C. O que eles estão fazendo? Eu já acabei até comentando, né? Enquanto respondi a letra B. O que eles estão fazendo? O grupo dos operários estão puxando o ponteiro do relógio para as oito horas. Enquanto o grupo dos patrões, eles querem aumentar o número de horas a serem trabalhadas pelos operários. Então eles estão puxando o ponteiro em sentido contrário ao que o grupo dos operários deseja. Letra D. No interior do relógio, em vez de números, vocês vão observar que nós temos letras. O único número que aparece aí é o número oito, né? Uma referência às oito horas, que seria o ideal para a jornada de trabalho desses operários. Então aparecem aí letras que formam uma palavra. E depois dessa palavra, a gente vê escrito assim, oito horas. É escrito em francês, não vou me arriscar a dizer aqui, né? Porque eu não sei qual que é a pronúncia correta. Mas o significado dessa frase, a gente pode traduzir para adotemos a jornada de oito horas. Observando esse cartaz, é possível saber em que contexto foi produzido? Sim, é possível saber sim. Foi produzido nesse contexto das lutas operárias pela jornada de oito horas. Então para quem fez a leitura do capítulo da Revolução Industrial conforme eu pedi, vai ver que em vários momentos os trabalhadores operários lutaram para obter direitos trabalhistas. E um desses direitos que eles desejavam era uma jornada de trabalho de oito horas. Porque não havia uma definição. Se trabalhava, as jornadas de trabalho eram muito longas. Então havia várias lutas. Eles lutavam por vários motivos. Não só por conta da jornada de trabalho, mas por vários outros motivos. Só que no caso do que esse cartaz traz como informação para nós, então o contexto aí é das lutas operárias pela jornada de oito horas. Então a resposta aí para essa questão seria sim. Foi produzido no contexto das lutas operárias pela jornada de oito horas, ocorridas desde a segunda metade do século XIX, nos países europeus em processo de industrialização. E aí citei também alguns exemplos desses países, como Inglaterra, França e Bélgica e também nos Estados Unidos. Então, pessoal, essa foi a correção da atividade da página 53, leitura de imagem. Obrigada e até a próxima videoaula.